E um detento do presídio de Valadares foi flagrado com quatro pedras grandes de craque. Segundo a polícia penal, o material apreendido poderia render cerca de 300 pedras pequenas. Elas estavam escondidas na bermuda do interno, que auxiliava na entrega de refeições. De acordo com o agente, que acompanhou toda essa ação, ele percebeu que o homem estava inquieto e nervoso. Ao ser revistado, o agente encontrou a droga, que ele afirmou ter conseguido com um outro detento que estava no banho de sol. Os dois, gente, foram autuados por tráfico de drogas.